Toco berrante, por gentileza, Ricardinho, o primeiro destaque do dia. Boi, Nelore, na tela, o médico veterinário Argel Silveira está comigo ao vivo aqui no estúdio hoje. Vem falar sobre melhoramento genético, as novas ferramentas, atualizações das ferramentas de seleção. E quando ele bateu o olho nessa boiada aqui, ele ficou impresso. Doutor Argel, quase 24 arroba, 23,5 arrobas de peso. E pela cara aí, tudo garrotão, novinho, novinho, batoquinho. Vinda de onde essa boiada aí, meu amigo Gabriel? Mauro, mais uma boiada extra aí, enviada pela Fazenda Vila Rica. Esses animais são lá do nosso parceiro de longa data aí, André de Moraes do Cap. Mauro, essa boiada, 98% dela está de 0 a 2 dentes. E os demais, até 4 dentes. Então, uma boiada 100% até os 30 meses aí. Uma boiada jovem, bem acabada, é um espetáculo. 90 e... Olha, pessoal, e não foi um lote relativamente grande, tá? 210 cabeças. 98% do lote animais entre 0 e 2 dentes. Média, 22, 24 meses de idade. E eu estou falando em 23,5 arrobas de peso. Mais uma vez, o André de Moraes do Cap e toda a equipe da Fazenda Vila Rica, ali de Pedra Preta, região de Rondonópolis. Todos eles lá, impressionando e mostrando até onde podemos ir com a nossa pecuária. E graças àquelas ferramentas que a gente usa, como sempre, né, pessoal? Não só a obrigação de fazermos o dever de casa, que é cuidar da sanidade, da nutrição e da genética, mas também o uso de ferramentas tecnológicas, como são os casos das ferramentas dos programas de melhoramento, que fazem com que o animal chegue a essa magnitude aqui, ó, que a gente está vendo. Mais uma vez, parabéns, André Azucato. Parabéns a toda a família Azucato, a toda a equipe da Fazenda Vila Rica, que fazem bonito não só na raça Nelore, mas também em cruzamentos, né, o Gabriel? Exatamente. Vira e mexe, eles despontam aqui. É, para nós é uma surpresa, porque sempre é melhor do que o passado. Eu sempre falo para o André, André, melhor que esse é só o que ficou para trás, porque ele dá risada. É verdade. É um espetáculo. Eu já mostrei novilhas de Sobreano, se eu não me engano, Angus, né, do 1953? É isso, né? Exatamente. Que o André produz na Fazenda, novilhas de Sobreano, acima de 21 arrobas, pessoal, 18 meses, acima de 21 arrobas. Só para você ter uma ideia do profissionalismo desse pessoal aqui, ó. Parabéns a eles, viu? Parabéns a eles que eu falo, é toda a equipe lá, tá bom? Patrão, peão, enfim. Mais algum recado para a Fazenderada do Araguaia aí, meu amigo Gabriel? Maurão, desejar uma ótima semana, semana que se inicie aí, uma semana abençoada, e dizer que nós estamos aqui de portas abertas a receber o peguarista, o produtor aí para a região, para realizar bons negócios. Maravilha, então, Gabriel. Obrigado pelas informações, pelo registro. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.